Daí galera que adora um desconto. Vamos às promoções de parceiro Divulgador Magalu deste mês? Mas antes vou passar uma dica para você. Em nosso site. cupomestre.com.br. Você encontra todos os cupons de desconto de Divulgador Magalu. Assim mais economia em suas compras. Aproveite! Lembrando que estas ofertas são para o mês de junho de 2023. Ou até acabar o estoque. Então não deixa para depois. Na descrição do vídeo, vou deixar os links de todas as ofertas anunciadas aqui. Vamos lá! A primeira oferta, e a geladeira Brastemp Frosty Frey, duplex. Olha o tamanho do desconto. Está imperdível. Agora veja este purificador de água Electrolux. O preço arrasador. E garantia de água limpa em casa. Confira este lindo fogão 5 bocas. Mesa de vidro, da DAKU TITANI 1. Sua cozinha vai ficar um show! Mais um produto com preço arrasador. Confira este fogão Atlas 4 bocas. Com acendimento automático. Agora temos a geladeira Consul. Frosty Frey duplex. Com 340 litros. É um dos modelos mais vendidos. Confira esta lavadora de roupas Electrolux. Essencial Kari. 11 kg. Prática e com preço maravilhoso. Outra oferta arrasadora. Veja este fogão 4 bocas Osmalte Cagata. Com acendimento automático. Este é preço imbatível. Fogão 5 bocas. Mesa de vidro. Modelo Atlas Preto Mônaco. Incrível este modelo. Agora temos este belo micro-ondas Electrolux. Tamanho bom. Com 36 litros. Vale a pena o investimento. Tenha mais praticidade em sua rotina doméstica. Com esta lavadora de roupas Consul 12 kg. Boa e barata. E para fechar com chave de ouro. Olha só o desconto deste purificador de água. Da IBBL. Função bacteriológico. Até as próximas ofertas pessoal.